a cultura trazendo mato e pescadores como é que tá tranquilo bem-vindos ao canal não deixem de se inscrever para ficar por dentro com as novidades é que a gente sempre tenta buscar para o mundo da traíra e deixar um like no vídeo aí que você sabe nesse canal aqui não tem nada patrocinado então o que é bom para traíra é bom e o que não é não é né até porque o laerson me vende tudo que eu compro lá é para este custo mas eu compro lá para este custo então quem quiser procurar um material top para traíra sabe que na loja do laerson tem inclusive esta isca que muitos estão me pedindo para voltar a usar assim mesmo se tornou aquele dia depois de um vídeo meu aí né que explodiu e o pessoal e todo mundo começou a ficar conhecendo as emendas já tinha no mercado nacional mas eu não sei o porquê não não tinha não tinha reconhecimento que merecia pelo material que se tem né então vamos estar usando as emenda que depois das emenda apareceu inúmeras cópias de todos os jeitos de todos os lados continua aparecendo material bom material ruim e vamos tocar ficha vamos ver o que a gente consegue levantar hoje com as umas bocuda com as emendas acompanha aí quem quer as emenda na ópia link na descrição corre lá que é o melhor preço do brasil esse eu garanto é o melhor preço do brasil material de hoje cruzada daiva estes para mim se tornou a melhor carretilha que eu tenho dando laço em todas as semanas todas 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 é incrível o que arremessa essa carretilha sem falar tecnologia dela só lamento o sistema drag bom 148 gramas é incrível sistema de freio dela é show de uma bola não me intenso tá em 023 e flor 062 a escada dela normal você já sabe quem tá aqui no canal há um bom tempo alguns me questionam porque que ela vem de cabeça para baixo às vezes é por não tá escado assim corretamente e aqui eu gosto de colocar no cantinho e pa dá um monte tem um bichinho rosco nela aqui ó tá barbado vamos ver se conseguimos pegar alguma coisa com quase meia e tem umas propaganda aí que estão falando que aguenta 30 traíras mentira aguenta se atrair a chegar e pegar e acertar na pata dela estraga isca ninguém é bobo para acreditar que uma traíra que uma esca vai durar 30 traíras eu vejo uma propaganda e no no youtube falando isso não 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 existe papai noel ainda na soft tudo depende de como atraíra fora bocanhar isca e da forma que o pescador for da fisgada não tem milagre não existe a isca pode durar nenhuma traíra como pode durar 10 traíras 12 traíras eu não acredito que vá durar mais do que isso esse pé do dela é o que faz toda a diferença né mesmo na estrutura trazendo mato ó e ele trabalha de uma forma incrível e aí ó e aí ó e aí a primeirinha a primeira nas e merda tem erro ó e tem eu vai te embora vem a uns igreja que tá pronta e tá no jeito eu não pegar mais segura um segundo frogu lá vou começar a trazer uma cerveja para ti Como o jiba diz, para calibrar o braço Deixar o movimento mais retardatário No teu caso é Tu veio, fez uma onda atrás Eu vi, errei Fez uma onda atrás, seguindo a isca Vamos ver se ela volta Eu segurei a isca quando eu vi a onda vindo Não estava entendendo o que é Mas ela está afim, ela vai voltar Mas que loucura Por que estão errando tantos botes da isca Mas que putaria Muito pequena Nossa, que merda Ah, perdi uma já aqui Ai, ah Que loucura Por que, por que, por que Que bote bonito Ah, como é que tu errou Chegou e só sugou Ah, tá louco Ah, tá louco Agora tu veio Aí Boa Boa Aí, gurizada, ó Traíra boa na Zimena Olha só Esparta tudo pro lado de fora Ah, calma, calma, calma Calma que tu sempre vai voltar pra água Deixa eu ver se eu tô gravando Show de bola Zimena é zimena, né Não adianta Opa Ah, mais uma boa gurizada Olha isso Soltei aquela Parece replay Que beleza Elas estão subindo bem pra margem Pelo jeito A água tá mais quente Mas não tá igual O auge do verão Que é De ferveu A margem Vamos seguir Estamos aqui Estamos achando elas Ai Agora tu não aguentou, né Agora tu não aguentou Louca veia É Bonita Bonita, bonita, bonita Estão tudo nervosos Olha aí, ó Cotoca Sem rabo Mais uma boa Mais uma boa Mais uma boa Louca veia Olha aí Ó a gurizada Estamos achando as criadas Calma Fecha a boca Estão achando as criadas Quase menos Que é show de bola Que é show Com essa trairinha Eu vou encerrar o vídeo De hoje, gurizada Tá Já tá escurecendo Tenho que seguir viagem Eu tenho 300 km Até em casa Ó Desimendo Vamos ver Tá inteiro Aqui Rosgou um pouco a boca Mas não acreditem No mito de comprar Achando que vão pegar 30 traíra É Conversa pra boi dormir Não deixem de se inscrever no canal E deixar um like nesse vídeo aí Fui Tchau